O que é o Yamashim? Muito prazer, eu sou seu giro Mais conhecido como Yamashim Eu sou da favela e sou o bixê Alas não fala comigo, eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma Não faço sentido, só expõe a verdade O foda é que nem seu nome Eu se você já se dói porque sei Bigode vinho, cabelo na régua De óculos e na c... Cartão clonado do pai do boizinho Que me ataca no Insta e na frente amarela Se você fala demais, parece frustrado Que chama a atenção, mas é ignorado Se você pensa em mim, 24 horas do seu dia Fala que me odeia, sei que me admira Eu acho engraçado o seu argumento 70, 70, não nunca consegue Se você esquece que eu te ajudei no começo Então cala sua boca, mano, você me chega Chega, chega, chega de bola de erro Eu tenho as verdades dentro da gaveta Na vez eu vou ficar quieto pra não sujar a imagem Não guardo nem mágoa, pira Olha o balanço que eu tenho no quiz Ele mesmo me disse que de todos os seus amigos Eu sou mais estaliquezinha